Saudações meus amigos e amigas do YouTube, hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo que não refere exclusivamente à planta ou ao trabalho no campo, porque como já existe ditado o provérbio, que você não pode viver só do trabalho e para o trabalho, você tem que ter seus momentos também de lazer. Seus momentos de diversão, hoje eu quero mostrar um trabalho que eu fiz aqui na Chácara Um Bozeiro, que é justamente para aqueles momentos de alegria para a gente, onde a gente pode se reunir com alguns amigos e se divertir. Bom, vamos lá para ver. Como eu estava dizendo, é um recantozinho que eu fiz, tipo para você ter aquele seu lazer, aquela sua diversão. Aqui eu construí esse círculo aqui, usando dois tijolos, aliás, o tijolo apenas deitado, daqueles blocos deitados, revocados e depois passei uma pinturazinha para ficar mais bonito a visão. Bom, aqui ele serve como banco, né? E fiz essa laje aqui de concreto, né? E sentei em cima dessas colunas, sendo que eu tive de colocar ela, a princípio, aberta, né? Bem aqui, mais ou menos, eu fiz uma abertura, fiz ela fora do local, aí não fechei ela para poder passar por o caule do pé de manga, né? Deixei um espaço que é pelo menos 20 anos desse pé de manga e ele não consegue ser prejudicado por essa bancazinha que eu fiz, né? Bom, aqui a gente usa para tomar cervejinha, né? Com os amigos e realmente tem dado um sucesso danado, né? Pessoal que vem, os amigos, parentes mesmo, né? Sempre gosto, a gente senta por aqui. Eu coloquei uma tomada, né? Vindo para o pé de manga mesmo, que é para ligar algum som e também uma lâmpidazinha improvisada aqui, ó. Que tem a, tipo, refletor, não só como refletor, mas para proteção também de chuva, uma garrafa pet aberta, né? E aqui é isso, né, meus amigos? Aqui é onde a gente se diverte. Bom, por enquanto, a copa do pé de manga, né? Que eu plantei ao redor não está tão larga o suficiente para dar sombra o dia todo, aí tem os momentos, né? Que a gente pode aproveitar durante o dia. Mas a noite é onde a gente... Algum final de semana, sempre quando vamos fazer alguma brincadeira, mais é a noite mesmo, né? Aí dá uma beleza. Realmente senta bastante gente por aqui, né? Dá para sentar, dá para acomodar bastante pessoas, bastante pessoas. E... É uma... É um privilégio, né? É ter isso aqui para a gente ter aquela diversão, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que não é bem o assunto da gente, né? Mas o assunto do canal, mas espero que vocês gostem, que deixem seu like. E você que é visitante novo, meu amigo, e se inscreva no canal, né? Que a gente está rumo aí aos mil inscritos, né? E... Com fé a gente chega lá. Em batalha, né? Muita batalha a gente... Consegue chegar lá. Bom... Eu desejo a todos vocês aí... Um bom final de semana, né? E... Até... O próximo vídeo.